Paz do Senhor Jesus, irmãos, que estão nos ouvindo neste momento, a glória de São Colássico, quero louvar a Deus por esta oportunidade de poder louvar o Senhor, glória a Deus. Vamos louvar agora neste momento o índice chamado Predição, o índice que nos deu há uns 10 anos atrás. Também está disponível o nosso clínico oficial dessa canção também. Você pode estar ouvindo e compartilhando também este vídeo para a glória do nome de Jesus. Deixe aí seu joinha, amém? Deixe aí seu like para nos ajudar, se esforce para nos ajudar neste momento. Te peço, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu comentário abaixo também para mim saber de onde você está nos ouvindo, amém? Espero que Deus fale contigo através desta canção. O mundo está em terra, nação, outra nação. Homens, irmãos, total destruição. O mundo está em crise, segue para a destruição. E a igreja está no fim, desperta a geração. Trago uma predição, ó casa de Israel. Ouçam minha voz nesta geração. Dia de ar de trevas e não de luz, está chegando sobre a terra, buscar o bem que vem de Deus. Estabelecei juízo na porta, seja marcado pelo sangue. Pois só se Deus me protegerá, em todas as ruas podem se ouvir gritos de pranto. Sou eu, Deus, que escureço do dia como a noite. Chama as águas para cobrir a terra. Posso consumir este mundo com fogos, amém? Mas salvarei os que me amam, os que reconhecem. E eu sou o Deus, serei saltado sobre a terra, céu e mar. Eu sou o Deus e não me deixe escadecer. Minha palavra, quem vão, não voltará. Ablantai, ablantai. O caminho para o reino se espaça. Santificai, santificai. Renunciai os seus desejos, sua carne. Ablantai, ablantai. O caminho para o reino se espaça. Santificai, santificai. Renunciai os seus desejos, sua carne. O reino vem aí. Em todas as ruas podem se ouvir gritos de pranto. Sou eu, Deus, que escureço do dia como a noite. Chama as águas para cobrir a terra. Posso consumir este mundo com fogo, amém? Pois amarei os que me amam, os que reconhecem. E eu sou o Deus, serei saltado sobre a terra, céu e mar. Eu sou o Deus e não me deixe escadecer. Minha palavra, quem vão, não voltará. Ablantai, ablantai. O caminho para o reino se espaça. Santificai, santificai. Renunciai os seus desejos, sua carne. Ablantai, ablantai. O caminho para o reino se espaça. Santificai, santificai. Renunciai os seus desejos, sua carne. O reino vem aí. O reino vem aí. Amém, glória a Deus. O reino vem aí, compartilha essa canção com mais alguém. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida. Um abraço.